Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a partida de número 3 Na final da rota Middle East, ou melhor, rota africana de mapas Na rota 3 vs 3, 1x1 entre as duas equipes no torneio Escape Champions League edição 2018 Joga o jogador The Viper de Malinesis, joga Secret TA2 de Bizantinos Joga Daut de Indianos, joga Tim, o player conhecido mundialmente chinês de Bizantinos Realidion joga de Indianos, fechando CL vem com a civilização dos Berberes O mapa chamado The Serengeti Esse mapa tem Baobá e Acacia com mais madeira que o habitual Vamos conferir o frontal do jogador chamado The CL Vem ali o player The Viper Na central a gente encontra Tim E na ponta superior a gente encontra ali o Realidion, o Vivi Na outra ponta, o frontal dele é o Daut Central, é o TA2 jogando de Bizantinos Torneio Escape Champions League 2018 Torneio de Clans desta temporada A gente vai conferindo um a um na integrada, numa melhor de 5 games Que vai levar a rota na final 3 vs 3 Vamos dar aquela acelerada pessoal pra conferir a exploração do norueguês Chamado de The Viper, ele vai ali pegando as goats ou ali as cabras Ele vai puxar pra dentro, depois pra cima ali Pra evitar que o mesmo chinês CL consiga alguma manobra Militias em função de bonificação para a civilização ali Mais um de defesa blindada Vamos conferindo pop 22, 24 Vai fechando como pode o jogador ali a sua parte econômica Pessoal, vamos conferir ali agora toda a parte de aceleração Como é que ele vai proceder no mapa de seringuete Vamos conferir, vai fechando a base Vai fechando, vamos abrir agora a parte de exploração aqui Na era feudal, hoje os equipes já se localizam nessa empreitada A gente vai conferindo ali agora Basicamente a saída dos scouts por parte do CL Do outro lado já tem os scouts ali Do jogador chamado The Real Legion ali pra cima Tem que ter um cuidado, eles estão indicando ali agora Onde que tem ali o fechamento Tem que fazer um detalhe com cautela Ali tem o scout chato do CL ali incomodando o The Viper Olha a economia do The Viper O The Viper vai fazer uma estratégia de Drush Fast Castle muito ousada Vamos ver se vai fechar Vamos conferir ali na parte econômica Ele vai soltar ali Arc Range Vai tentar Drush com Fast Castle mais Cross Impressionante a tentativa estratégica do The Viper Muito ousada Muito bem articulada Tecnicamente Mas ele tem que Ele tem que cuidar ali Os piques Me parece que foi toda a arquitetura Própria Ali Pra estratégia de equipe Vamos conferir Ele tem lá os Militias Os scouts Foi combinada a estratégia Agora ele vai soltando arqueiro Pra cima do jogador Chamado de CL Olha ali agora A preocupação Os scouts Os scouts do T2 Estão dando suporte Para o The Viper Foi ali uma jogada estratégica Bem articulada Por parte da equipe Chamada de Secret Os ex-jogadores do clã Chamada de T2 Vai Full Orker Mais a parte de Pique Pique Arker Para os Malineses Ele vai tentar Logicamente Caçar os Inimigos O Norueguês Chamado de Viper Tem que fechar todas as entradas Nessas aqui Frontais Vamos aqui agora Avançando Vamos ver o que vai acontecendo Pessoal No mapa De Seringuete Vamos conferir agora A saída dos arqueiros Muitos arqueiros Ele vai já fazendo Up de cross Tem uma boa Coleta ali de gold Ele vai focar Full army Ele não vai Ele não vai dar sorte Para o azar Vamos conferir Agora para onde vai Ele aqui Vai ter problemas Já tem ali A defesa articulada O jogador Chamado de Célio Célio já está ligado Já tem ali agora Os arqueiros Ele tem que ter um cuidado Defensivo Articulado Pessoal Vamos conferir Agora Aquela saída Como é que vai Fluir ali naquele momento Lá na outra A gente vai conferindo Todo o fechamento De base ali Por parte Do chinês Chamada Ele tinha Ele está tentando Pegar os pontos cegos Ali Da sua base Vamos analisar Aqui agora O The Viper Vai paralisar Ali de maneira Bem organizada A coleta De madeira Ele vai conseguir Fazer uma entrada Vamos conferir Ele teria que tentar Fazer a inserção Aqui nesse setor Vamos conferir Pessoal Como é que vai funcionar Ali o ataque Deve vir com o segundo Grupo de arqueiro Que já está se organizando Para Chegada Olha lá Agora o Celi Passando o aperto Tem que pegar Muita pedra Ali para se defender Na Sua Jogada Defensiva Ele já tem ali Agora um cuidado Vamos conferir ali Agora Onde que eles estão Ali marcando Agora o alvo É lá em cima O alvo É pegar Basicamente O Outro player Vamos conferir Ali agora Como é que vai funcionar Ele tem ali A dificuldade Olha ali agora A situação Perigosa Só que a torre ali Da cobertura Vai perder arqueiro Vai perder arqueiro Ali o deviper Ele deveria De buscar Atacar O Seu Frontal Chamado de team Não tem centro É basicamente Full army Vai largando Mais arqueiros Ali Para trabalhar Taticamente Contra O jogador Chinês Chamado de série Aqueles arqueiros Estão ali dando conta Por enquanto Vamos conferir Ali agora Toda a parte Ele micro Dos arqueiros Ele agora Vai tendo ali Os cavalos Por parte Do espanhol Chamado de team Vamos analisando Ali agora A frontal Tem que ter cuidado Contra eventuais Cavalos Que vão sair Ali do Seu adversário Ele ali agora Vai lá embaixo Só que agora Tem que ter um cuidado Logicamente Ali Para não Sofrer as Consequências De torre Ele vai morando Ali agora Olha só A defesa A defesa Forte Várias Torres Por parte Do Jogador Chinês Chamado de série Uma estratégia Agressiva Na questão De Defesa De torres Pessoal Olha ali A situação Dele É muita Pressão Ele não tem Onde Desenvolver Aqui A economia Os arqueiros Ali Mais Cavalos Do Jogador Adversário Chamado de Tito Vai dando Uma boa Combinação O team Vai tentando Ali Caçar Também Ali Os arqueiros Do 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 Jogador Adversário Chamado de Tim Olha ali A gente vai Comprar o Mosteiro Vamos analisar Se vai sair Aqui agora Ali Se o workshop De fato Ali O workshop Para quebrar Olha ali A quantidade Os cavalos Do Bizantino Vão saindo Eles vão Quebrando Toda a Articulação Externa Da Base Do Jogador Chamado De Olha a Quantidade E arqueiros ali pra cima da base dos adversários Vamos conferir ali agora a parte de navegação Que vai acontecendo no mapa chamado de seringuete Mais saída de cross Ele não tem ainda, agora ele já tem 200 adicionais Vamos analisando lá em cima a situação Camelo mais cross para o jogador chamado de Tim Pessoal, Tim ali mais o jogador Ria Legião Vamos analisando ali agora a parte de avanço no mapa de seringuete Agora tem que ter cuidado, olha ali os arqueiros Os arqueiros vão passear na base oposta Vai lá pro, provavelmente lá pra atacar o pocket Vamos conferir pessoal ali agora o leãozinho ali Dando suporte Tem muito arqueiro ainda, vamos ver pra onde que vai o deviper O deviper vamos dar uma acelerada Vamos conferir qual que é o alvo do jogador chamado de... Ali ele vai pra pegar o pocket Vamos conferir, vamos acelerar Pra onde que ele vai? Se ele vai na... Ele vai pegar lá atrás Olha lá a quantidade Vai paralisar toda a madeira do seu adversário de maneira muito bem arquitetada Pegou vários arqueiros ali Pegando vários views do seu oponente Vamos analisando ele agora na micro Vamos dar uma acelerada Muitos arqueiros por parte do time do clã Só que o team mais o vive estão... Eles estão na frente pessoal Por enquanto a equipe do clã chamado de... Front que tá melhor na partida Vamos analisar ali agora Olha ali o que vai acontecendo na saída de base Vamos conferir ali o deviper trabalhando com todos aqueles arqueiros Como é que ele vai funcionar Ali Vai pegar alguns... Pegou apenas um view Tem que fugir ali debaixo do centro Tentando ali ter... As bases, as linhas inimigas ali Naquele... Naquela manga onde é Olha ali a dificuldade defensiva que vai ter no deviper Vamos analisando ali agora Olha ali o workshop Vai pegar vários views ali Pessoal do team O team tem que ter cuidado Frente ao norueguês Chamado de deviper Vão micrando Tentando ali fazer a reversão Menor pop é do Daut E o Daut tá tendo problemas ali Naquela situação de combinação Vai tendo ali vários camels Mas... A combinação dos arqueiros ali Do... Real Legion Tem ali dificuldade Tem uma pop apenas de 75 117 A pop do vive O vive tá firme Olha os cavalos ali do T2 Tentando pegar Todo aquele setor Os arqueiros ali Agora tem que lidar Contra aquela mangonel Do team Ele precisa agora Fugir ali pessoal Da marcação Olha ali Olha o risco Olha a micro Mas foi uma limpa Foi uma limpa ali agora Não teve... Escapatória Pega imperial O jogador espanhol Chamado ali Foi um grupo de arqueiros Muito forte agora ali Vai levar mais uma Vamos conferir ali agora Em caçapou Ali pessoal Impressionante Bela jogada Por parte Do jogador Adversário Chamado de team Caçapou duas vezes ali Aqui a gente vai conferir agora A saída Dos prováveis paladinos Do jogador espanhol Chamado de T2 Vamos conferir ali agora T2 T2 Tem um alvo Que é atacar o seu pocket Do outro lado Vamos analisar ali agora Como é que vai funcionar A defesa Vai avançando Ele vai tentar rushar Só que tá todo fechado Por enquanto Por enquanto Não tem fácil acesso ali Na base do team O team ali Olha só a habilidade defensiva Por parte do chinês Chamado de team Ali tem os camelos Do Ria Legião Vamos analisando Agora pega imperial Também o jogador Da civilização Dos indianos E vem imperial Que é meu Para atacar A equipe Adversária Vamos analisando ali agora Mais Bases Viper imperial Também Vai buscar os piques E unidades complementares O jogador Chamado de Viper Vem ali agora Com várias unidades Ali Dos berberes Ali o jogador Adversário Chamado de CL O CL tem bastante cavalo Tá tentando expandir A base Pra fora Ali Da sua base Vem mais um castelo Por parte Do team Já vem ali Agora problema Pro Dout O Dout Que se prepare Olha ali a situação Indians War Frontal Só que aqui O Ria Legião Tá muito mais firme Ali pessoal Na questão Geral Da partida Olha ali a situação Do Dout Ele vai perdendo Seu castelo Contra Air Ballest Mais ali A sacada Só que do outro lado Lá O The Viper Vai levar O The Viper Vai levando Pra cima Vem agora Com Elite De Beto Ele vai limpar Aqui o CL Pessoal O CL Tem Menor pop Na partida Menor pontuação Na partida Vamos conferir O que vai acontecer Ali frente Ao norueguês Chamada De Viper Ele vai Soltando Toda Aquela Parafernália Views Vamos conferir Agora os views Ali Agora vai ter Um castelo Ali naquele Setor Central Só que lá Embaixo Dificuldade Problemas Para o CL O CL Não tem Pega Imperial O jogador Da civilização Dos Berberis Frente Ao seu oponente Mas ele tem Agora ali Correndo Pelo 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 Mapa As unidades Móveis Chamadas Ali Só que do outro lado O Real Legion Mais o Team Vão limpando Pessoal Olha lá A situação Ali a coisa Tá pesada Olha ali a situação Do Daute O Daute Tá Agora com o menor score Na partida Vai perdendo Feio Ali Toda a sua base Central Vamos conferir Não tem ali Suporte Precisa mandar Paladinos Camelos Elite Ali Dos Bizantinos O Jogador Chamado Detito Olha a dificuldade Ali agora O bate e volta Contra os Camelos Imperiais Do Time Chamado Front Que vem Arbalestes Em massa Vem ali Agora os Camelos Ali Olha a situação Do The Viper Eles vão limpando Tudo O time Do Front Que vai mostrando Porque chegam na final Da Rota 3 Versus 3 Vamos Conferindo São 47 minutos Dificuldade Para a equipe Do clã Chamada Secret Por enquanto Lá O CL Mesmo Tando atrás Consegue segurar O Daut Vai Perdendo ali Tudo Naquele setor Olha ali Vamos conferir Ali agora Mais um castelo São Torre Bombarda Bela partida Do Tim O Tim Vai fazendo uma partidaça Ali Com os Bizantinos Vamos conferir Lá pra baixo Vamos limpando As bases centrais Vamos analisar A situação Do clã Secret Lá em cima O Daut Não tem Muito o que fazer Pessoal Vamos analisando Todo o procedimento No cenário Do Age of Empires 2 Vamos analisando Vamos analisando A parte De evolução No cenário Da partida A gente vai conferir Ali agora Mais o Sling Ali Para o Daut Tentar recuperar A equipe Do clã Secret Eles estão Também ali Já com Trade Correndo forte Do outro lado Vamos analisando O que vai acontecendo Ali Olha a dificuldade Olha a linha De frente Do Real Legion Bela partida Do jogador Ali Da equipe Do French Que vamos conferir Agora Avanço Elite Camelo Arqueiro Ali Dos Berberes Eles tem a função Muito parecida Com os Mangodais Olha a situação Do Teitu Teitu vai perder Ali o seu castelo No setor Central da base Olha ali Agora Matando Também Além ali A Trade Ele vai micrando O que pode Dificuldade 90 pop Do Daut O Daut Está tecnicamente Fora De qualquer Ação de combate Ele não tem Nenhuma unidade militar Olha Praticamente Isso aqui Vai aniquilar A partida Vamos conferir Olha ali Agora A situação Olha quanto Arqueiro Tem ali O jogador Do clã Chamado De French Por parte Ali o jogador Adversário Tim Tem vários Skirmes aqui Do Teitu Brincadeiro Que está jogando Doisão Para o French Que frente Ao clã Secret Fortíssima partida Da equipe Adversária Mais kills Ali para O Real Legion Mais economia Poler Viper Melhor Vindos Para o Tito Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem Deem o like Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri